Olá, boa noite! Eu sou o celebrante de casamentos ecumênicos, Gilberto Braga. E nessa tarde e noite, nesse belo espaço, Portal das Águas aqui em Nova Iguaçu. Nessa noite teremos a celebração do casamento de Carlos e Camila. Um lindo casal, uma noite linda no espaço lindo. E eu, celebrante de casamentos, Gilberto Braga. Olá, boa noite mais uma vez. Eu, celebrante Gilberto Braga e o cerimonialista Deilton Oliveira. Que ali eu falei, Antônio Luiz, não tem nada a ver. Nessa noite aqui, tarde e noite, nesse belo espaço, Portal das Águas, eu, celebrante de casamentos ecumênicos, Gilberto Braga. Estarei celebrando o casamento de Carlos e Camila. Uma noite de festa, uma noite de sonho, onde esse belo casal estará realizando o seu sonho. Um casamento num lindo espaço, com a bela equipe que estará aqui no cerimonial. Com a Gil e o Carlos, com a nossa equipe de celebrante, enfim, contribuindo para que essa noite seja uma noite inesquecível. Mais uma vez, querida noivinha, eu agradeço a oportunidade. Nos procure e nos contrate como celebrante de casamentos ecumênicos. Você vai gostar. Nosso site www.gilberto-braga-celebrante-de-casamentos.com.br Você estará visitando o nosso escritório sem compromisso e conhecendo o nosso trabalho. Até a próxima oportunidade. Agradeço essa linda oportunidade de estar falando com você, noivinha. Quem sabe esse anúncio estará na Rede Globo de televisão. Um abraço. Tchau. 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 Eu queria ser aquele homem que desejava para todas as mulheres do povo, mas nenhuma delas seria a caminhada de espadição. Então, que nessa noite nós possamos aqui saber uma coisa. Quando se escolhe caminhar com alguém, esse alguém tem defeitos. Esse alguém tem vírus. Então, o melhor que nós podemos fazer é olhar para as pessoas e fazer essa pessoa o melhor que ela pode ser. Sem ciúmes, sem mágoas, sem loucura, sem inveja, mas sim como referência. Ser humano, como dizia, só pode viver e ser feliz, amando e separado. Não há joias, não há presentes, não há dinheiro que possa superar o valor. Pode ser até que alguém aqui não acredite o que eu estou falando. Faz o que? Ou seja, acredita que vocês estão chegando aqui. E eu sei que muita gente também vai te chegar aqui ou em algum lugar. Porque vocês vão estar sempre sendo exemplo de que é um casal. A gente está bem combinando junto e vai continuar combinando junto por muito tempo. Camila, pode fazer uma pergunta. Valeu a pena que eu vencei e viu o primeiro lugar? Claro, não é uma pena muito óbvia. E eu tenho certeza que eu não vou lembrar para o lugar, mas só pelo jeito que eu compro a município. Mas eu pergunto para você, Carlos, e valeu a pena que eu tenha conhecido o lugar ali? Vocês sabem que quantas pessoas queriam um banco. E pelo jeito que acontece. Mas a opinião de ninguém é mais poderosa do que eu adoro. Tem gente que pode não vai nem achando o que a gente fala. Mas, na verdade, vocês devem entender uma coisa. Que o amor é que eu conheço a vocês aqui nessa noite. Que vai levar vocês a lugares que vocês imaginam. Sempre assim juntos. O amor é por cima. O amor é por cima e não se separa do que é. Carlos, uma sugestão. Marvel. Fora de alguma dúvida que oai do använda do carril marazbagá? Quem que não vai achar do cavilo mas é o pior. O maior erro de um carril marazaga por verdadeiramente. sempre diz pra ela que a menina tinha um cu, mas eu faço, mas eu faço pra ele, que eu tinha um cu às vezes elas sentavam o olho e falavam assim, uma cabeça de carros, aí elas terminavam e diziam que tinha um cu se vocês tiverem espiritualmente tiverem um mundo junto, porque muitas pessoas que têm a sua fé, elas são a religião e essa é a gente cuidar da fé de cada um e da religião de cada um, se você tiver a religião, você está querendo estar aí que Deus, estamos procurando a alegria de você e o amor de vocês, é mais forte do que qualquer coisa que eu tinha eu sempre diz assim, não se casam com a pessoa acerta, na verdade, quando você escolhe uma pessoa, você vai te transformar o melhor que ela vai acontecer, agora, se ela não é nada, não importa, quando vocês vão acontecer os dois, vai eu não vou me descender muito, porque a alegria de a festa e a capilar da curruta, agora, ele tem um novo é isso? a gente quer se despedir até aqui, né? capilar, calma, eu queria dizer uma coisa pra vocês, mas eu vou ser uma olhada para a alegria como nós nos temos anos, como nós nos temos anos, como nós nos temos anos, que nos temos anos, que nos temos anos cada coração é um novo lixo, cada coração é um novo lixo, cada coração é um novo lixo, merumite, mas quando o coração está tranquilo, ser uma boa치ça, cada palavra é que você fala lá, mesmo que seja uma palavra que é mindo mesmo que seja uma palavra certa, ela vai da sentido, mas a mente não tem sentido, podem emp KEVIN Se for algo que vá ao redor e me deferência. Por isso, uma coisa que eles sempre trabalham em ser. Aquelas pessoas mais experientes que nós conhecemos, eu não tenho certeza de si, mas eu os caras. Mas eu tenho certeza de que são. Os filhos que nós deixem, a família maravilhosa que vocês têm, os meus amigos, quantas pessoas lindas e elas são outras. Mas essas pessoas estão perto de vocês, porque elas participam de qualquer coisa e de sua boa. Já deixaram que eles dizem que a cabeça é o seguinte. O âmbito não vai poder chegar, mas vai poder chegar lá. Carlos, eu te falo por conta da comunidade. Nessa noite, em quantas milhões de milhões, elas serão as melhores lojas da vida das pessoas. Por quê? Porque esse movimento das pessoas é único na vida. E deve ser único. Para que vocês possam. Ela já caminou parte de uma raiva. Linda nesse sujeito. E não, quando eu falo assim, ela se preparou, ela se civilizou, ela passou um dia da noite, ela tem que ser isso, né? Massáquias, monte de coisa. O âmbito, depois a gente morreu, não é assim. Mas ela se preparou para todos nós. E para você com os psicólogos. Então, ela era motivo do orgulho, ela era motivo da alegria, ela era motivo do quê? Porque essas coisas, apesar de dizer, que eu disse, vale a pena, vocês continuarem a esse ano, não é que vai ter uma dúvida. Nesse chance, que a gente se entender muito, eu não gostaria de entrar no seu apelido, eu não me pedi, 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 Um grande abraço para o amor, um grande abraço para o amor. Um grande abraço para o amor, e aí eu vou passar. E aí eu vou passar. E aí eu vou passar. Ah, 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 ah Ah, ah ah Ah, ah 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 Dei Dei Em Am Al Dei E Dei 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 De Recebo o seu caminho, o ambiente pobre, o primeiro ser criado, o ambiente respeitado, a alegria entre os povos, a saúde do mundo, todos os vivos no meio do mundo. Eu te amo. Eu te amo. A alegria, a alegria, a saúde, a aliança, em todos os dias da minha vida. Eu te amo. A alegria, a alegria, a alegria. A alegria, a alegria, a alegria. A alegria, a alegria. A alegria, a alegria. A alegria, a alegria. A alegria. A alegria, a alegria. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto